E aí, meus amigos, Zona Norte da Cidade do Natal. Zona Norte, Gasolina 567. Avenida Tomaz Landinho. Radarzinho de 50. Estamos aqui na Zona Norte da Cidade. Vamos ali para a Rua Maraguap. Acho que é isso. Guadalupe. Guadalupe, 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 Maraguap, bem diferente. Céu azul. Céu azul com muitas nuvens. Trânsito aqui está sossegado, está tranquilo agora nesse horário. Meio-dia e 31 minutos. Mais um radarzinho de 50. Natal Rio Grande do Norte está marcando para mim 33 graus. Marquei bem distribuidora. Marquei bem distribuidora. São Gonçalo do Amarante. São Gonçalo do Amarante é aqui para esse lado, no lado direito e é lá em cima aqui, no retrovisor, para o lado esquerdo. É para os dois lados, São Gonçalo do Amarante. O centro e a prefeitura fica aqui para o lado direito. Lá ficam uns bairros novos. Lá ficam uns bairros novos. Acesso ao centro comercial Carajás. Avenida Bacharel Tomás Landim. Do lado direito, aqui do meu lado direito, São Gonçalo do Amarante. Do lado esquerdo, zona norte da cidade do Natal. Pois é, você sai de um lado para o outro, sai de Natal e vai para o município de São Gonçalo. Caixa Econômica aqui do lado direito. Aicki. Ainda está aqui. Ainda está aqui. Onde está o marco-chim? Onde está o marco-chim já passou? Aqui na frente. Será que é para sair? Vamos dar uma primeira paradinha Por aqui E depois a gente Continua o nosso trajeto Vamos lá, vamos fazer o retorno Vamos rua Vamos só fazer o retorno Vamos ver se uma cliente vai estar aqui Manuel Corba Gato Vamos aqui fazer o retorno Vamos ver se a cliente está lá Senão a gente vai para outro local Outro cliente Pessoal, voltei aqui Tinha passado aqui do Carajás Vou dar uma chegada ali no Carajás agora Vamos ver se vai dar certo Fui um cliente que é mais aqui na frente Já passei lá Agora vou dar uma chegada aqui no Carajás Tem mais dois clientes ainda aqui na zona norte Para visitar hoje Faz tempo que eu quero vir no Carajás E sempre dá errado Agora vai dar certo Hoje é dia de conhecer o Carajás Vamos arrumar aqui o estacionamento Bora lá Bora lá Estou aqui no Carajás, pessoal Zona norte Na verdade, São Gonçalo do Amarante Muito grande aqui o setor Tem lojas americanas Narciso Banco do Brasil lá na ponta Um estacionamento enorme Muito grande mesmo Vamos dar uma conhecida aqui No Carajás Não sei se vai dar para filmar alguma coisa Tem uma placa do Bradesco ali Não sei se funciona o Bradesco Vamos lá Vamos lá dentro E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Caixa econômica aqui do lado direito Depois a gente volta aqui pra essa rua Pra ir lá na frente com o outro cliente Você tá vendo o endereço aí? Não vai lá pra ver uma menina que já conhece Não faz pra mim, porque você tá ganhando Não faz, dá pra tu da mesma rua? É Supermercado Nordestão aqui, do Paratiz Aqui na frente Tem uma pista de skate aqui Tem um banco do Brasil também Vícios de menina, né? Só um local aqui pra estacionar Chegamos aqui, pessoal Outro cliente, não tá longe Esse vídeo a gente vai encerrando por aqui Certo? Deixa o like aí pra gente Se não for inscrito, se inscreva no canal Seja um membro aí do nosso canal Nos ajude a crescer cada vez mais Obrigado, tchau E aí